Até parece que foi ontem mano, não é zoeira, liguei minha televisão Escutei a choradeira, mãe que clama pelos filhos que tão dentro da cadeia O medo invade, o pesadelo acontece, a guerra foi travada, o sangue desce Mãe que dobra seu joelho na rua, faz sua prece, o mundo ontem nato, deu sua tristeza Que mundo louco né, quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou Que mundo louco né, quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou E a gente abre essa edição falando sobre o massacre em um dos principais presídios de Manaus Indo direto com imagens ao vivo de Lísia Floresta, onde fica o presídio de Alcaçuz, na Grande Natal A culpa é de quem, é de quem, é de quem Sistema maligno faz você de refém Coração como troféu, alma encarcerada Esse é o gosto do amarcopel Mas e o rap, costuma ter diz pra tudo, menos pra aquela mãe que tá chorando ali de luto Se perderam na visão, irmão, rap não é isso não, é ferramenta de resgate pros que tão lá no mundão Enquanto isso faço minha parte, pros que hoje sofrem entrego a mensagem Que há um Deus que pode te salvar, curar e fazer o melhor na tua vida Que mundo louco, né? Quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou Que mundo louco, né? Quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou É triste, né? Mas é realidade O crime impera até horrores da cidade Sem faz sonhos, pelo corte da faca Segurança não é nada, quando o tema é a farda Sistema falido, é contra o oprimido Assiste tudo, torcendo pelo conflito Delações premiadas Políticos envolvidos, bandidos pela estrada Tacando terror, roubo, fazendo refém Pessoas inocentes morrendo também Mas que ironia, hein? Virou um caos, perdeu um crédito Minha Manaus, com parada igual a um óbito em um hospital Eu vou orar, pedindo pra Deus confortar A perda de um pai, que não vai voltar Vai não Vai não Que mundo louco, né? Quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou Que mundo louco, né? Quem investe as decisões, trata o homem como lixo, superlotam as prisões Isso é bíblico, o amor se esfriou